Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de recebidos e comprinhas. É o recebidos e comprinhas bem lá do passado, né? Porque tem uns três meses, eu acho. Principalmente as minhas comprinhas não são recentes, tá bom? Mas eu vim mostrar mesmo assim, porque juntando tudo dá uma boa quantidade e o vídeo assim não fica muito longo, né? Então eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Já deixa o like aí, se inscreve no canal, assina as notificações, clica no sininho pelo celular e pelo computador também E siga nas redes sociais, porque quando eu não estou aqui, eu estou por lá. Então continua assistindo o vídeo pra conferir tudo de novo. Já vou agradecendo as marcas. Primeiramente eu quero agradecer a Garnier Futis, porque me mandou os livros maravilhosos, gente. Vocês vão adorar e vão ficar babando, porque eu também fiquei. Então muito obrigada, Garnier, equipe da Garnier, muito obrigada mesmo. E eu gosto bastante da atenção que você tem com nós, né, youtubers, influenciadores digitais e os ninhos, assim, foi maravilhosos. E já tem resenha da maioria deles aqui no canal pra vocês conferirem, ok? Veio essa sacola daqui. Gente, é muito resistente, tem um material muito bom. Pena que não tem um zíper, mas isso não é problema. A gente manda a costureira colocar, né? Então, olha, muito boa. Amei essa bolsa. Na mesma vibe da bolsa, tem essa necessaire que também é bastante espaçosa, você percebe pelo fundo dela. E olha, muito linda e do mesmo estilo da bolsa, como eu falei. Teve cartinha, gente, escrita a mãe. Ganhou meu core, ganhou meu core, core. Então os produtinhos que vieram foram esse creme daqui, do Cachos Poderosos, né? Todos são da linha Cachos Poderosos. A máscara, shampoo e condicionador. E também vem um produtinho que não é de cabelo, mas é muito útil, que é esse desodorante aqui em Rolon, on the Block 2. Então, gente, já testei ele em aerosol, né? Estou testando agora isso. Depois eu vou fazer uma resenha lá no blog. Então é só você conferir por lá. Já aproveita e entra no blog agora e assina lá na lateral do blog, pra que você receba todos os posts que eu fizer lá. Então, esse desodorante. Então, garni, como eu disse, muito obrigada mesmo. Amei tudo, tá? Uma outra coisa é dar o bote caro. Não, o bote caro não mandou nada aqui pra casa, não. Mas fiquem à vontade, tá? Eu tô sentando presente. Então, uma promoção que teve deles, que você poderia resgatar essa loção aqui. É, uma loção hidratante, Love Clothes, acho que é assim que se pronuncia. Cuide-se bem. E aí, né? Eu tenho dois, porque uma é da minha mãe, né? Mas, por CPF, por pessoa, só era um produtivo. E, gente, eu já posso dizer que quando eu utilizei pela primeira vez, você sabe aquele teste de imediato? Eu gostei tanto da sensação que deixou nas minhas mãos. E aqui eu percebi que ele pode ser usado tanto nas mãos, né? Como no corpo também, se eu não me engano. Eu não tenho muita certeza. Aqui. Use no corpo todo, incluindo pés e mãos. Olha que maravilha. Eu não testei nos pés nem no corpo, mas nas mãos, assim, a sensação foi maravilhosa. E assim... Por enquanto, aprovadíssimo. Mas eu vou testar mais a fundo e vai ter uma resenha lá no blog. Inclusive, eu falei dessa promoção lá no meu Instagram. Então, provavelmente, você que não viu aí, né? Porque não me segue. Então, por favor, me siga, que é isso que está aqui em cima, tá? Outros produtinhos que eu ganhei foi da Muriel Cosmetics, que foi um evento que teve aqui deles, da Iflo Beauty. E, gente, foi um evento muito incrível. Tem vlog, eu vou deixar linkado aqui no card pra você. Tem vlog do evento. Foi muito bom. E, assim, eu de parabéns pelos produtos e pelo evento, que foi muito, muito legal, muito bom mesmo. Então, a gente recebeu lá várias coisinhas. Primeiro delas, a gente recebeu o CD da banda que estava tocando lá, que é daqui de Salvador, se eu não me engano. Sim, é de Salvador. Que é o Samba Here, acho que é assim que se pronuncia. Ainda não escutei, mas vou dar uma escutada em breve. A sacolinha da Iflo Beauty, Encontro de Profissionais Influentes, maravilha, que vieram aqui dentro. É muito produto no momento. Ai, tá pesado. Vieram esses produtos aqui, que é o Alizena. É indicado para alisar o cabelo, né? Deixar eles mais lisos e sem frio. Obviamente, eu não vou testar, porque meu cabelo, ele é natural e eu quero ele assim, né, gente? Mas eu vou fazer um concurso cultural. Não sei ainda em que rede social e não sei ainda quando, mas eu vou fazer, tá, gente? Fique tranquilo. Mas vem, o shampoo, que é esse aqui, condicionador, a máscara e um finalizador, que pelo que eu li, você só vai ativar as propriedades dele, para que ele deixe seu cabelo mais liso. Quando você aplique esse produto, né? Quando você aplique esse produto, você tem que dar escova e francha. Você tem que colocar calor no cabelo, tá? Para ativar. Ainda da Muriel, a gente também recebeu um outro lançamento muito babado, que... muito babado. Ai, gente, eu sou louca. É essa maionese daqui, ó, maionese capilar, que ele... esse não é indicado. Já tem resenha aqui no canal, fique tranquila. Não é indicado, assim, mas pela composição, enfim, gente, confere a resenha que lá eu explico sobre isso, tá? Mas então, essa maionese, junto com ela, veio um pente gafo que nunca é de nós na nossa vida de cacheada e crespa, né? E além deles, vieram também esses produtos da linha Mini Enrola Volumão, sim. essa maleta que até hoje ocupa espaço aqui na minha casa, gente, que eu não consigo abrir isso. Espera aí, anda. Pronto, consegui. Vamos botar tudo de novo, para ficar bonito, para apresentação. Fiquem aí. E os produtos são esses aqui, já tem resenha no canal. Vem aqui um shampoo, um condicionador, um creme de pentear e um finalizador tonificante. E, gente, muito lindo. Olha, olha. Gostar atrás da época, né? Muito amor, né? Amei. De recebidos acabaram em Muriel. Muito obrigada pelos produtos, como eu falei anteriormente, tá? Um cheiro para vocês. E agora vamos para as comprinhas, meus amores, que foram poucas, mas foram comprinhas. Começando pelo caderno, que eu estou fazendo todas as minhas anotações, inclusive ele acabou de sumir. Palaça, cadê você? É esse caderno aqui, tá? Já está marcado aqui umas coisas, que é do blog, do canal, e ele me custou esse valor que está na tela aí, que eu não me lembro agora. Mas é um caderninho super útil, para ajudar na organização, né? Eu tenho. Comprei também o livro da Kefra. Comprei em fevereiro, gente. E eu já li, porque eu estou com um projeto na minha vida, de ler um livro por mês. Só que no mês de março, eu não li nenhum. E no mês de abril também não, porque não tive money, para ficar comprando o livro. Mas eu vou comprar e vou começar a ler novamente. Então, isso daqui, assim, as dicas que ela passa aqui são muito úteis. Só que para mim, eu já tinha conhecimento. Mas ela é bem engraçada. Até na forma de escrever, isso é bastante indico para que vocês comprem, tá bom? E o valor na tela. Uma outra coisa que eu quero falar é a minha experiência com uma loja de fotos, tá? E eu gostei bastante, porque eu não só revelei fotos nesse site, mas também fiz uma outra coisa que eu não posso mostrar para vocês, porque é presente de uma pessoa e provavelmente essa pessoa ela assista o vídeo e aí vai ficar sem graça, né? Mas então, é nessa loja aqui. E aí eu revelei algumas fotos que eu não vou mostrar nenhuma para vocês. Espera aí, eu acho que eu vou mostrar. Não, não vou mostrar. Ah, vou mostrar para vocês verem a qualidade. Olha que linda. Sei que sou linda. Enfim, né? E eu gostei bastante. Ah, a foto está desse tamanho, porque realmente eu coloquei ela assim, aí eu cortei as laterais que estavam brancas, tá? E gente, o atendimento lá é super legal, tem promoções maravilhosas, vocês precisam curtir a página deles, porque sempre tem cada promoção que minha filha é uma tentação, tá? Então, eu adorei o atendimento, a qualidade dos produtos, inclusive das fotos, e das outras coisas que eu comprei também. Na verdade, da outra coisa que eu comprei, isso foi uma. Então, eu amei e indico para vocês. Temos aqui um esmalte da Avon, da linha Colo Trend, na Coupitaya, que é esses que tem essas pintinhas, sabe? Tadinhas. Acho que é assim que fala. E assim, eu vou dizer logo nesse vídeo que eu não gostei, porque a consistência é muito, como eu posso dizer, rala, você tem que dar três aplicações, né? Três esmaltadas para que fique legal. E não foi esse o meu problema, foi com essas pintinhas mesmo, porque na hora de você retirar minha filha, comigo foi um trabalho danado para essas pintinhas saírem das minhas unhas, porque eu fiquei lá quase arrancando a unha. Então, eu não curti muito por isso, tá? Mas a cor, ela é bonita, você pode estar dando três esmaltações que vai ficar uma cor bonita, mas em relação às pintinhas nas unhas, não deu muito certo. Ah, e também deixou com bolinho, sabe? Fiz uma resenha dele lá no blog, confere lá. Comprei também da Eldora, foi esse batom aqui que é o Rosa Tentação, né? Rosa Tentação, é o Rosa Tentação. E também já tem resenha dele aqui no canal, gostei bastante, lindo, maravilhoso. Da Avon, comprei o lápis para sobrancelhas na cor Castelma Moreno, que eu sempre uso, vocês já sabem disso. E também comprei um outro lançamento, que foi o batom líquido mate deles, da linha Mark. Eu comprei na cor Carmin Mate, e essa cor aqui, maravilhinda. E também já tem resenha aqui no canal, vou deixar tudo linkado nos cards, e se não der, quantos cards, eu deixo aqui no botão de informação para vocês. E uma outra comprinha que foi do Alex Press, que eu não mostrei no vídeo do Alex Press, que eu também já gravei, deixo no linkado por algum lugar aqui, que são esses produtinhos aqui, gente, que chegou, tem um, acho que são quatro meses que chegou, gente. Eu gostei bastante, assim, de como vieram, porque eu ainda não testei, né? Mas a demora provavelmente sempre é culpa dos correios e não do vendedor. Mas enfim, eu comprei, eu não vou deixar o link porque o vendedor sumiu, acabou, não sei o que aconteceu. Mas foram esses produtinhos aqui que são os Black Red, que é para você tirar os cravos, uma máscara preta, e vieram quatro, mas só tem três aqui porque é outro, e já está guardado para outra coisa. Mas então, são essas máscaras pretas aqui, eu vou testar, vou gravar um vídeo mostrando para vocês a minha opinião, fica ligado, tá? Então, meus amores, esses foram os recebidos e comprinhas, eu espero muito que vocês tenham gostado, não deixe o que? De dar like, porque dar like ajuda muito na divulgação do vídeo, se inscreve, clica no sininho para ativar as notificações, me siga nas redes sociais, porque quando eu não estou aqui, eu estou por lá. Então é isso, um super cheiro e obrigado a todas as marcas que mandaram esses mimos maravilhosos que eu apaixonei e mandam mais vezes que eu adoro, tá bom? Um cheiro, amores, e até a próxima. Tchau!